Bom dia gente, estou iniciando um mini vlog agora do meu dia mas com essa imagem dessas duas águias águia não, é coruja elas correm atrás da gente ai que lindinha é a coruja bom dia olha essa coruja então gente, estamos caminhando, começamos um dia caminhando aqui fazendo nossa caminhadinha do dia hoje meu marido hoje meu marido está aqui junto comigo ai o maridão hoje ele veio fazer caminhada junto comigo fala oi amor oi amor corta nada gente, não corta não esse marido meu é muito vergonhoso ele tem vergonha até para falar e fala para ele, abre a boca o homem para falar mas é o jeito dele já ficou sem graça e vamos lá na caminhadinha como sempre, mesmo lugar de sempre mais de uma semana sem caminhar né gente e agora comecei hoje de novo ali meu lago já tem um lago aqui na cidade tchau ai amor tchau tchau assim amor isso gente, eu vou ter que ensinar ele falar com vocês treinar ele mais ai porque quase o homem não parece muito aqui no GIDE né mas é assim vamos lá vamos caminhar olha lá gente, tem garça olha lá a garça voando meu marido falou que a perninha dele está na grossura da perna do quero quero olha aqui a gente estamos já estamos aqui perto da pista quando faz a bicicross uma coisa assim né tem uma escadaria que o povo já está lá fazendo né e nós estamos aqui meu marido está lá na frente estamos voltando agora para a casa já fomos até o final de lá e voltando agora tomamos banho hoje nós temos muita coisa para resolver ele tem que resolver eu tenho coisa para resolver e tem que trabalhar na loja também né e vou gravar para vocês hoje a gente vai vlogar o nosso dia ele vai até meio dia só porque depois ele tem que trabalhar né e eu vou sempre aqui com vocês então vamos lá gente, sol está demais de arido e também esses dias estava chovendo muito aqui né aí estava calor demais depois começou a chover bastante e agora pegou sol de novo eu estou meio cansada sabe por quê? uma semana sem fazer nada só fui viajar uma semana viajando cheguei sexta-feira de tardezinho no sábado não teve nem como vir fazer caminhada quebrada quebrada mesmo aí ontem também eu e meu marido falou você não vai caminhar falei ah não estava muito cansada aí hoje eu falei levantei e falei vou fazer vou caminhar hoje eu vou hoje eu vou então ok pagar boleto pagar boleto como sempre cheguei aqui na loja oi gente já fui no banco já paguei o que tinha que pagar já vim já voltei já estou em casa já almocei já descansei e vim gravar mais para vocês aqui dentro da loja vou tirar umas fotos coloquei essa aqui é uma tábua de guarda-roupa é a porta do guarda-roupa meu né eu fiz ele como um estúdio para mim comprei esse pelego para quem pergunta o tamanho do meu pelego ele é um tamanho médio ele não é o pequeno ele é o tamanho médio e coloco aqui faço meu mini estúdio aqui eu vou fazer fotos agora com com esse com esses aqui com essas três eu sou curiosa gente vim conversando lá fora estou prestando atenção minha nora conversando lá fora aí daí vou tirar foto dessas três calças aqui vamos ver né e já demos uma organizada aqui já demos uma limpada hoje não atendemos agora na parte da manhã vamos começar a atender agora vamos ver se vai vir alguém e é isso aí vamos tirar fotos né vamos ver vamos ver o que que dá esse aqui é a visão da minha loja para quem não conhece ainda da minha loja eu vou deixar aqui linkado é o tour pela minha loja é pela loja eu vou deixar linkado aqui na descrição para vocês vai cair diretamente nesse tour para quem quer conhecer é a minha loja como ela é vocês vão ver mais direitinho certo é para quem não pergunta qual que é a maquininha que eu trabalho eu estou trabalhando com essa maquininha aqui ó mercadinho mercadinho pago e tem uma outra pequenininha azulzinha também que serve para a gente é portátil né para sair com ela então vamos tirar as fotos meninas montei meu estúdiozinho coloquei as duas calças xadrez eu amei eu amo essas calças ela é viscolinho coloquei com esse top e com outro top sempre coloco meu cartãozinho para fazer a divulgação da loja também para quem for pegar a foto está ali meu cartão ali tem vezes eu coloco o nome escrito assim né da loja e é isso aí agora vou tirar a foto para o instagram e é assim que eu tiro minha foto depois só arrumo ela direitinho fica uma gracinha e aí tá gostando serviu tá servindo tá bom oi gente já atendi duas clientes agora na parte da tarde é tirei bastante foto acabei de fazer postagem na no grupo de whatsapp no meu grupo no meu status no grupo de compras aqui da cidade e no facebook também e no instagram também eu fiz então vamos ver aí qual vai ser uma das primeiras que vai chamar aí né mas já atendi duas clientes graças a deus agora é de tarde vamos ver vou atender hoje até as 19h até as 6h30 por aí não sei mas meu plano é até as 19h mas sempre assim aí vou ter que parar para me fazer o almoço que é almoço Lucena fazer jantar certo então para vocês que sempre pergunta do meu espaço se eu tenho vídeo eu vou deixar na descrição e para vocês o link do vídeo que eu mostrei o meu espaço para vocês certo que é o tour pela minha loja oi gente vou falar boa noite porque já é boa noite já vai já é seis e pouco estou esperando mais uma cliente mas eu atendi hoje quatro clientes agora na parte da tarde acabou de sair a última já fiz a minha minha cotinha que era da parte da tarde recebi de duas clientes agradeço meu bom Deus vendi né e também estou esperando uma cliente agora que agora vou fechar aqui para me fazer minha janta porque tem que comer né gente saco vazio não para em pé né e é isso aí gente é que eu vim mostrar para vocês é a rotina da loja aqui é como é que funciona minha rotina também de manhã cedo levantei fui fazer minha caminhada voltei fazer minha caminhada esse provador aqui é meu antigo provador eu tenho que tirar dele aí mas só que ele é reserva e ele me ajuda ele me quebra um gaião gente quando aquele outro provador ali ó aquele outro provador está com cliente esse aqui me ajuda só não tem espelho ali dentro dele é meu antigo aí então aí eu levantei de manhã cedo fui fazer minha caminhada fiz bastante coisa hoje quase não deu de gravar porque foi muito corrido o meu dia mas graças a Deus que eu saí para resolver eu resolvi aí vim trabalhar na parte da tarde tirei fotos das minhas peças postei no instagram postei no grupo e através das minhas postagens de hoje veio duas clientes duas clientes que comprou que viu até inclusive foi atrás dessa veio uma veio atrás dessa blusinha aqui ó vim disso só tem aquela dali né veio também atrás daquelas blusinhas de bojinho que eu postei no instagram também graças a Deus a gente vendeu vamos ver amanhã é porque também a cidade gente tá saindo pagamento uma coisa tem que falar pra você você tem que aproveitar quando você sua cidade tá saindo pagamento auxílio investir tipo assim postar mais foto postar mais conteúdo no seu instagram no seu facebook no seu whatsapp nos seus status porque é assim que atrai os seus clientes eu posto muito em grupos de fechado e isso é mais chamativo ir atrás dos meus clientes pra minha loja como hoje fiz postagem agora 3 horas era quase 4 horas gente veio duas clientes através da postagem mas eu tenho certeza que o efeito dessa postagem de hoje vai ser amanhã mas como é pagamento amanhã também vai tá bom se Deus quiser e amanhã vou fazer pra vocês mais um vlog do meu dia pra vocês verem como é que vai ser mas é assim graças a Deus as vendas deu uma melhorada deu uma sacoleixo aí né e deu uma melhoradinha e creio que de agora muita gente tá perguntando pra Milu o que você acha que vai ser final de ano esses dois meses eu acho que vai ser muito bom eu creio creio em Deus que vai dar tudo certo que vai ser muito bom pra gente fazer aí é ver fazer suas vendas ganhar seu truquinho fazer uma boa assim investir e querer fazer alguma coisa de correr atrás porque a gente tem que pra correr atrás do seu sonho quero dizer você tem que vender então nós temos esses dois meses que é o novembro e o dezembro que nós temos que trabalhar ralado duro pra gente conseguir fazer algo que vai vir o janeiro e o fevereiro e eu já estou com uma meta traçada aí pra mim a língua enrola pro próximo ano a minha meta esse ano aqui meu objetivo era realizar um sonho e Deus me deu esse sonho que eu vou fazer um vídeo mais pra frente pra vocês sobre isso que vocês vão entender e é assim gente já estou me entregando aqui já estou falando do meu sonho meu Deus do céu eu falei que vou deixar pra falar quando tudo estiver pronto acontecido na mão mas começou ansiosa gente eu não sei se eu vou voltar aqui pra mim ter encerramento se eu não voltar pra mostrar a última cliente se eu não voltar aqui agora eu vou fazer o encerramento já dizendo a vocês agradecendo a cada uma de vocês que estão aqui no meu canal me ajudando então se quer inscrita no meu canal que Deus abençoe cada uma de vocês que as vendas também vai melhorar pra vocês as vendas deu uma melhorada pra mim depois que cheguei de viagem foi no dia 31 eu lembro foi na viradinha e Deus e tá aí Deus sempre quem ora quem corre atrás quem tem Deus na vida Ele sempre honra a sua palavra que Ele prometeu pra gente né gente tchau fica com Deus